Uma ida no mercado, um décimo do seu salário e préstimo Não tem prestado, investe no que tem saudade Eu sou de uns 20 metros quadrados, como que compra espaço Se eu sou assim relaxado, como quem veio do espaço Eu aloquei uma nave, acho que eu vim em pedaços Quando caí nesse mundo, eu me vi em toda parte Seria isso empatia, o empate dessa minha briga interna Entre a minha Vênus e Marte Imagina, vocês falam de amor tenso É que não bate muito bem com tudo que eu vejo Desigualdade já começa a progredir por dentro Onde você se alimenta ou vira alimento Aumento, aumento da temperatura E artifício e chuvas atrasaram a cura Porque não matariam mais esse pesadelo Parece pintura, mas faço uma jura que nessa loucura dá pra encontrar Se você quiser ver o pôr do sol de uma roda gigante Posso te mostrar um mundo brilhante pra gente guardar Se você quiser ver o pôr do sol de uma roda gigante Posso te mostrar um mundo brilhante pra gente guardar Aproveite a viagem, não são brinquedos São artes compondo todo esse parque Tipo ali, se tu atravessa a miragem Não tenha medo, não pare O mundo é grande e abraça Com todo o esforço, não se deixe levar Só faça com que essas sementes se espalhem No maior estilo, faça da terra o paraíso Tatuei pra quando ficar velho Fazer sentido Eu orei pra quando olhar pra trás Entender o meu caminho Se eu mudei foi pra valorizar quem hoje está comigo Eu era estranho no ninho Igual ninho no açaí Mano, cadê o seu disco? Quem dera está pra sair Mas com tanto acontecendo Me diz quem não quer sair Saí para conquistar Livre pra poder invadir Mendes, cortando os males pela raiz Não que não exista maldade Ao querer possuir Invasão de propriedade Eu moro indo te abrir Pra mostrar que não há nada Que tu não possa conseguir Adentrar, apoderar, lastrar, difundir A ideia vai corroer Corromper, consumir A liberdade é isso Se morrer, não sumir Vou virar tinta pra você Escrever sobre mim Sobre nós Sobre nós Se você quiser Ver o pôr do sol De uma roda gigante Posso te mostrar Um mundo brilhante Pra gente guardar Se você quiser Ver o pôr do sol De uma roda gigante Posso te mostrar Um mundo brilhante Pra gente guardar Se você quiser Ver o pôr do sol De uma roda gigante Posso te mostrar Um mundo brilhante Pra gente Adentrar, apoderar, lastrar, difundir A ideia vai corroer Corromper, invadir Invadiu Satisfação